Silvestres, um podcast do Fauna News. Olá, eu sou Dimas Marques, editor do Fauna News, e os assassinatos de onças pintadas são o assunto deste episódio. Conversei com o biólogo e agente de fiscalização do IBAMA, Roberto Cabral Borges, e com o coordenador do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o SENAP, o veterinário Ronaldo Morato. No último dia 26 de março, mais um daqueles vídeos chocantes com imagens de brutalidades contra animais que são divulgados na internet viralizou pelas redes sociais. Deitada no chão, uma jovem onça pintada com as quatro patas amarradas vê a cabeça decepada de sua mãe ao seu lado. Na sequência, uma outra cabeça de onça, a de seu irmão ou irmã, é jogada no chão ao lado da cabeça da mãe. O felino chega a morder a cabeça da mãe, enquanto homens conversam e alguns cães utilizados para a caça latem sem parar. Monstruoso. Revoltante. O crime está sendo investigado por diversos órgãos. O primeiro a divulgar o vídeo foi o biólogo, mestre em ecologia e agente de fiscalização do IBAMA, Roberto Cabral Borges, que escancarou o crime em seu perfil no Instagram. Se você acompanha as publicações do Fauna News, é possível que já tenha lido algum artigo dele. O Cabral é um dos articulistas da coluna Na Linha de Frente, que é publicada todas as terças-feiras no faunanews.com.br. Convidei o Cabral para que ele nos ajude a tentar entender um pouco mais sobre o caso e sobre esse tipo de crime contra onças pintadas. Deixo claro que ele não está representando ou falando em nome do IBAMA. Seja bem-vindo ao Silvestres, Cabral. Obrigado, Dimas. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade. Cabral, você pode nos contar como o vídeo das onças chegou até você e o que o motivou a divulgá-lo? O vídeo das onças chegou por grupo de WhatsApp e a motivação em divulgá-lo foram duas. Uma mostrar o absurdo do que está acontecendo no país e que, mesmo que a gente conseguisse identificar as pessoas, identificar os criminosos, eles infelizmente ficariam livres, o que acabou acontecendo. E a outra é o auxílio da população mesmo para que pudesse denunciar e prestar informações para que a gente conseguisse chegar até esses criminosos. Nas primeiras especulações sobre o caso, havia a suspeita de que os assassinatos das onças ocorreram no Pantanal. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, em nota divulgada dia 27 de março, informou ter encaminhado ofício ao Ministério da Justiça solicitando apuração criminal para identificar e responsabilizar os caçadores. O Ibama, ainda a segunda nota, trabalharia no caso. A polícia civil do Mato Grosso também divulgou que estava investigando o crime e, segundo o portal Mídia Jur, que é do estado e tem acompanhado o caso bem de perto, no início da noite do dia 31, um suspeito foi detido em Cáceres. Essa pessoa teria sido surpreendida por policiais durante o transporte, em uma caminhonete, de quatro cachorros que seriam os mesmos que aparecem na filmagem. Ele foi autuado em flagrante por maus-tratos aos cães, que eram levados acorrentados na caçamba da caminhonete e também foi pedido à justiça a decretação da prisão preventiva dele por conta da participação na caça das onças. Ainda de acordo com o Mídia Jur, o suspeito teria informado a polícia que recebia R$ 5 mil por cada onça morta, ou seja, o sujeito seria um matador profissional de onças. Não há informações sobre o contratante até o momento. O Mídia Jur publicou que no domingo, 2 de abril, um juiz da quarta vara de Cáceres teria negado o pedido de prisão preventiva do suspeito e determinado a liberação dele da cadeia. Vale destacar que, oficialmente, o suspeito está respondendo pelo crime de maus-tratos. Sua participação nos assassinatos das onças ainda está sendo investigada. Eu fiz contato com a Polícia Civil do Mato Grosso, que em nota informou que esse homem nega ter envolvimento com as mortes das onças. A Delegacia Especializada do Meio Ambiente está responsável pelo caso e já realizou uma operação em Cáceres e em Várzea Grande, em que apreendeu celulares para serem periciados. Cabral, você pode explicar quais são as medidas administrativas e criminais nesses casos? Como se desenrola do momento da fiscalização, seja da polícia ou do Ibama, até chegar nas mãos da justiça? O que acontece com o matador de onça pintada no Brasil? Vou começar a responder a sua pergunta com a parte final da sua própria pergunta. O que acontece com o matador de onça no Brasil? Absolutamente nada. O que acontece com o matador de onça no Brasil? Nada. Ele vai continuar matando porque, simplesmente, a nossa legislação não é severa o suficiente para demovê-lo de continuar aplicando, cometendo esse tipo de crime. Nós temos hoje no Brasil uma responsabilização criminal e uma responsabilização administrativa. A responsabilização criminal está prevista na Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, e no caso específico, no artigo 29 dessa lei. No artigo 29 dessa lei, o que nós temos é uma pena de seis meses a um ano e uma multa judicial. Seis meses a um ano é considerado um crime de menor potencial ofensivo. O crime de menor potencial ofensivo acaba resultando no fato que as pessoas recebem um benefício de uma outra lei, que é a Lei 9.099, que é a de Juizados Especiais. E, com isso, na prática, ela faz uma transação penal. Ou seja, ela troca uma possibilidade de ficar presa por, por exemplo, pagar a cesta básica. Então, ela vai ganhar dinheiro matando onça. Ela vai ter matado onça algumas vezes e muitas vezes até por prazer. E, simplesmente, vai pagar uma cesta básica e ser liberada. Do ponto de vista administrativo, está previsto no Decreto 6514, de 2008. E a previsão é de multa de R$ 5.000,00 por cada indivíduo de onça cassado. Só que, no Brasil, não existe a execução administrativa. Ou seja, caso a pessoa não pague, o IBAMA ou o órgão ambiental estadual que multou a pessoa, que teria multado alguém, vai ter que ingressar na justiça para forçar que essa pessoa pague ou para que se possa sequestrar algum bem dela que cubra a multa aplicada. A impunidade nesse tipo de crime é um incentivador para que as onças não parem de ser mortas. Vamos lá. Talvez o caso mais emblemático tenha sido registrado em 2011, quando uma conhecida pecuarista do Mato Grosso do Sul, que, inclusive, era tida como apoiadora de ambientalistas, foi acusada de organizar safáris de caça de onças em sua propriedade, no município de Aquidauana. O caso foi escancarado pelo Jornal Nacional da Rede Globo. Ano passado, ela assinou um termo de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público do Mato Grosso do Sul, em que se comprometeu a pagar R$ 110 mil em indenização. Mais recentemente, em junho de 2021, duas onças e outros 17 animais foram achados mortos em Corumbá, também no Mato Grosso do Sul. Elas foram envenenadas. Uma carcaça de vaca cheia de agrotóxico foi preparada para atrair as onças. Típico crime por retaliação, cometido por algum proprietário de gado. No mês seguinte, outra onça pintada foi achada morta com marcas de tiros em um córrego na divisa entre Capão Bonito e Guapiara, no interior paulista, ao lado da rodovia SP-250. O animal era monitorado por pesquisadores. Ainda em 2021, no mês de outubro, novo vídeo com o caçador se gabando por matar onça causou indignação na internet. Dessa vez, foi uma onça pintada preta que foi abatida na terra indígena Arariboia, no Maranhão. Em abril de 2022, outro fazendeiro do Mato Grosso do Sul teve um vídeo divulgado nas redes sociais em que aparece abraçado a uma onça pintada que ele teria matado a tiros pelo fato dela ter caçado algumas de suas cabeças de gado. O animal chamava-se queixada e era monitorado por pesquisadores. O fazendeiro, que por curiosidade tem o mesmo sobrenome daquela pecuarista de 2011, não sei se são parentes, fez um acordo com o Ministério Público do Mato Grosso do Sul para pagar R$ 150 mil. Três meses depois, em julho, outra onça foi encontrada com um tiro na cabeça em uma das margens do rio Paraguai, em Ladário, novamente no Mato Grosso do Sul. No mês passado, agora em 2023, uma onça sem cabeça e com marcas de tiros foi encontrada no rio Paraguai-Mirim, novamente em Aquidauana. Bom, deu para perceber que o que não faltam são casos de onças pintadas vítimas de caça. Seja por um bizarro entretenimento, seja por retaliação de proprietários de gado que têm animais abatidos por felinos. Cabral, quais são os tipos de caça de onça no Brasil? No Brasil, a caça por retaliação é a mais comum. Ou seja, a pessoa mata a onça em razão de ela ter comido um novilho, um cavalo, algum animal da sua criação. O problema é que as pessoas na zona rural, elas caçam também. Infelizmente, de uma forma ilegal, mas elas caçam outros animais. Elas caçam paca, elas caçam capivara, caçam jacaré, caçam cateto, caçam queixada, caçam viado. E as onças, elas comem o quê? Elas comem paca, elas comem jacaré, elas comem cateto, elas comem queixada, elas comem viado. Ou seja, a pessoa caça exatamente os animais que são presas da onça. Depois, a onça, com menos presa à sua disposição, acaba se voltando para um animal, que é a criação. Seja o gado, seja cavalo, por exemplo, seja equino. E quando essa onça mata esse animal, o pecuarista fica revoltado e não aceita. Mas ele não percebe que ele é parte do problema. Ele é parte do problema à medida que ele destrói os outros animais, caça e elimina os outros animais, que seriam as presas naturais da onça. E também ele é parte do problema no sistema de manejo dele com os animais e de criação dele próprio. Ele deixa os animais chegarem perto da área de mata, da área florestada. Ele não prende os animais à noite. Então, tem uma série de questões que ele acaba possibilitando, facilitando com que exista esse conflito entre criação e predador. Criação e onça. Além disso, a gente tem uma outra questão muito grave nisso daí. Os animais, por exemplo, gado no Brasil, eles morrem intoxicados por plantas tóxicas, quando se alimentam de plantas tóxicas, porque o pasto não é adequadamente cuidado. Eles morrem de inanição ou de sede na época da seca. Eles morrem atolado. Então, tem uma série de problemas. Morrem por falta de vacinação adequada, muitas vezes. Então, tem uma série de problemas que acabam matando os animais de criação do pecuarista. Mas, todos esses outros problemas, ele, além de aceitar, ele é, muitas vezes, a parte imperiosa para que isso aconteça. Se eu crio o gado numa área que eu sei que seis meses do ano estará seco, eu tenho que preparar essa área para isso. Eu tenho que preparar ração para dar um suporte alimentar para esse gado. Eu vou ter que cavar poços para que esse gado possa continuar bebendo, se descedentando. E, muitas vezes, ele não faz isso. Mas, ele não admite perder uma única cabeça sequer para a questão de onça. Então, esse é o principal problema que acontece em relação a onças no Brasil. O outro é o que a gente chama que é uma caça de safari. Que é justamente essa caça de entretenimento ou, então, com o objetivo de troféu. De pegar o troféu, a cabeça, a onça, a pata, o que for do animal. Que também é proibido no Brasil. Não deveria acontecer. Algumas pessoas, inclusive, vendem essa caça de safari. Torna a caça uma caça profissional. Porque vendem para outras pessoas virem e executarem o safari no Brasil. Um outro tipo de caça de onça que tem, agora, adentrando em tipos que você não citou, seria a caça por medo. As pessoas, muitas vezes, têm medo da onça. E, por isso, matam o animal porque acham que ele vai atacar alguém da comunidade, alguém do local. Bem, primeiro, a gente tem que considerar o seguinte. Nós, homo sapiens, não somos presa natural das onças. Você pode andar no Cerrado, aqui no Brasil, você pode andar na Mata Atlântica, na Amazônia, no Pantanal, em qualquer local, tranquilamente. Isso não aconteceria na África. Você não anda na savana da África tranquilamente. Nós somos presa de leão. Nós somos presa de leopardo. Uma onça pode, eventualmente, atacar uma pessoa? Pode. Só que é uma exceção. É um ponto fora da curva. Um ataque de onça a uma pessoa. É mais provável uma onça atacar uma criança? Sim, devido ao tamanho da criança. E aí as pessoas, não, mas eu tenho que defender meu filho. Basta você acompanhar seu filho. Aí a pessoa, mas eu vou ter que acompanhar meu filho para tudo quanto eu alugar? Bem, dependendo do tamanho do seu filho, sim. Uma pessoa na cidade também tem que acompanhar o filho. Ela não solta o filho dela no meio de uma rodovia movimentada. E se uma criança for atropelada, infelizmente, mas as pessoas não saem, destruindo os carros em razão disso. Atropelamento é um risco real em um ambiente urbano. Então, eventualmente, um ataque de onça para uma criança é um risco possível no ambiente rural, mas não determinativo. Uma outra questão relacionada também a essa situação de onças é com um decréscimo da quantidade, decréscimo populacional de tigres na Ásia. Infelizmente, em razão dessa crendice asiática de que partes de felinos poderiam ter algum efeito afrodisíaco e outros efeitos, eles estão se voltando agora para outros felinos do mundo, inclusive as onças. Então, a gente precisa ficar também atento aqui no Brasil para que o Brasil não se torne um país sujeito a ter a sua biodiversidade morta, massacrada, para suprir demanda por crendice, por coisa totalmente anticientífica e que não tem nenhum respaldo, portanto, científico e é simplesmente baseado numa tradição que tem que ser eliminada. Veja se estou errado no meu raciocínio. Além de projetos de conscientização sobre a importância das onças para os ecossistemas e sobre o direito delas à vida, com apoio e informação aos proprietários rurais, é preciso cadeia para caçador? Sim, com certeza. É preciso cadeia para caçador. É preciso que aquela pessoa que matou uma onça sinta que o ato que ele cometeu é um ato criminoso e que é severamente punido. Como está hoje, é inadmissível. A pessoa comete um crime cruel, uma atrocidade e simplesmente não fica um dia preso. É preciso cadeia, sim, para caçador. E além da cadeia para caçador, esse ponto que você citou de educação ambiental, de conservação, de mostrar que a onça, sendo um predador de topo, a existência dela mostra que a floresta está com a saúde adequada, que os outros animais estão conseguindo sobreviver ali. Isso é uma parte importante na questão para as pessoas. Já abordamos a questão da legislação contra a caça no Brasil em outubro do ano passado, no episódio 5. Só para lembrar, segundo o biólogo e ambientalista Paulo Pizzi, presidente do Maternatura, Instituto de Estudos Ambientais, que desde 2017 monitora as ações de políticos que tentam liberar a caça no Brasil, há 12 projetos de lei tramitando no Congresso Nacional visando o retorno dessa atividade. Esses políticos estariam trabalhando para beneficiar a indústria de armas e munições. Apesar da existência desse movimento organizado para o caça, Cabral, há iniciativas para endurecer a legislação contra os caçadores? Há iniciativas, sim, para endurecer a legislação contra os caçadores. Uma dessas iniciativas legislativas é o projeto de lei proposto pelo então deputado federal Ricardo Izar, na qual acrescenta-se um parágrafo no artigo 29 da Lei 9.605, ou seja, a Lei de Crimes Ambientais. E esse parágrafo disporia que, por exemplo, a caça, a matança desses animais implicaria em pena não mais de seis meses a um ano, mas de dois a cinco anos. Fugindo dessa forma da Lei 9.099, que prevê que crimes de seis meses a um ano são tratados como crime de menor potencial ofensivo. E, com isso, os caçadores não ficam presos. Esse projeto de lei prevê que quem matasse felino então ficasse realmente preso, respondendo por uma pena de reclusão de dois a cinco anos. Qual o seu olhar para o futuro dessa questão da caça no Brasil? O meu olhar para o futuro da legislação da caça é que a caça não pode, de forma nenhuma, nunca retornar ao território brasileiro. Na verdade, o meu interesse, a minha expectativa é que a gente consiga banir a caça do mundo. O Brasil tem uma situação que hoje ele aceita, por exemplo, a importação de troféus de caça. O que é uma hipocrisia. Como que num país que eu tenho a caça proibida, a caça esportiva proibida, eu aceito a introdução de troféus de caça aqui no Brasil. Então, a gente deveria rever essa situação. O futuro da caça no Brasil, pra mim, é a caça zero. Você não tem por que ter essa atividade. Essa atividade não é uma atividade esportiva. Não existe esporte quando um dos lados vai morrer, quando ele perde a contenda. Não existe esporte quando não existe igualdade de condições entre os lados que disputam. E é o que acontece na questão da caça. Não existe esporte quando um dos lados atua de forma covarde, sendo que o outro nem sabe que o primeiro estará ali. O caçador, em razão de luneta, em razão de rifle, em razão de fuzil, consegue atingir o animal a muitos metros, dezenas de metros de distância, sem que o animal sequer saiba que existe uma ameaça ali no terreno, ali no local. Então, isso não é esporte. O outro tipo de caça que a gente tem, que é a caça dita de controle, a gente tem visto na situação do javali que ela não tem atingido os objetivos para os quais ela se apresenta. Ao contrário, desde 2013, nós temos a caça de javali liberada no Brasil e o que tem acontecido é o aumento dos registros de ocorrência dessa espécie. E, além disso, a distribuição dessa espécie tem obedecido um padrão artificial. A distribuição da espécie deveria ser contínua e ela está acontecendo aos saltos, o que significa que esse animal está sendo levado para outros locais do Brasil. Ou seja, a abertura da caça do javali, ao invés de propiciar uma redução da população desses animais invasores, dessa espécie invasora, ela tem propiciado, ao contrário, a disseminação desses animais. Quando a gente pensa numa caça que seria de subsistência, que as pessoas falam disso, também considera uma hipocrisia. O Estado brasileiro não pode jogar em cima da biodiversidade a responsabilidade pela segurança alimentar das pessoas. É preciso que na região norte, em outros locais, a gente tenha outros dispositivos para garantir a segurança alimentar, que seja um projeto de extensão rural, mostrando a essas pessoas como criar pequenos animais, mostrando a essas pessoas como cultivar horta, cultivar pomar, ou seja, diversificar o tipo de alimentação dela. Não adianta eu pensar que alguém vai ter uma alimentação adequada, baseada em farinha, e baseada na questão de quando e se eu consigo caçar um animal silvestre no meio ambiente. além de ser uma insegurança alimentar, disfarçada de uma cultura e de uma tradição, eu também tenho um grande problema sanitário nessa situação. A gente tem que lembrar que nós vivenciamos, ainda estamos vivenciando, na verdade, mas vivenciamos de forma mais severa, dois anos atrás, a questão da Covid-19. E a questão da Covid-19 está intimamente ligada a esse tipo de utilização de animal silvestre. Quando eu tenho determinadas doenças se tornando emergentes e saindo, transpondo a barreira da espécie, transpondo a barreira de animais silvestres e atingindo o ser humano. Então, o que eu penso em relação ao futuro da caça é que ela seja eliminada. Infelizmente, de outro lado, tem outras pessoas querendo utilizar a caça de exóticos, a caça de javali, como uma porteira, como abrir uma porteira para passar a boiada da caça no Brasil. Tanto que vários caçadores de javali falam que o javali é nosso melhor funcionário. Ou seja, um animal que seria, para ser considerado um animal a ser controlado, não pode ser o melhor funcionário de ninguém, a menos que ele esteja prestando um serviço essencial para esses caçadores. E qual é o serviço essencial? A desculpa para eles poderem se registrar como caçadores, a desculpa para eles poderem acessar armas e a desculpa para eles depois se organizarem e pressionarem para se liberar a caça de silvestres. A partir do javali, e quando eu falo em caçar, controlar javali, tendo por desculpa o impacto negativo que ele causa numa cultura de milho, por exemplo, existirão outras pessoas que falaram poxa, mas o cateto, queixada, capivara também causa impacto, então por que eu não posso controlar? E aí, se em determinado momento se resolve liberar a caça para controlar esses animais, o criador de gado da pecuária vai falar poxa, mas a onça também ataca o meu bezerro, por que eu não posso controlá-la? E se aí se libera esse controle, depois eu posso ter alguém argumentando não é, mas se está caçando a onça para controlar o bezerro, por que eu não vou usar a caça com safari, vender safari de caça para, por exemplo, ganhar dinheiro e com esse dinheiro manter uma área preservada de mata, etc. Então, é um discurso perigoso, é um discurso falacioso, porque uma área de mata, mesmo que você possa caçar as onças que estão ali naquela área, você nunca vai ter um retorno financeiro equivalente ou pelo menos competitivo com você desmatar aquela área e transformar em soja. Então, não é isso que vai evitar que a floresta seja derrubada para o plantio de commodities. E é uma outra questão falaciosa e perigosa nesse discurso, é que onde isso ocorre, normalmente a gente acaba derivando para o que a gente chama de caça enlatada. O que seria isso? Eu criaria a onça em cativeiro para soltar os animais no momento da caçada e eles serem mortos. E isso daí coloca por terra qualquer desculpa de conservação que tinha sido aventada, que teria sido colocada na mesa, como possibilidade, como justificativa de se abrir a caça com algum viés de conservação. Isso já ocorre, por exemplo, com os leões na África do Sul, que tem a caça enlatada de leão, O leão é criado para depois ser solto e imediatamente caçado e morto. Cabral, muito obrigado pela participação no Silvestres. Eu que agradeço o convite, agradeço a possibilidade, a oportunidade de ter contribuído e, por fim, gostaria de deixar bem claro, a caça é uma atividade covarde. O caçador, de forma covarde, mata um outro animal que não teve oportunidade de se defender. Isso não pode ser aceito do ponto de vista ético e, felizmente, a legislação nacional proíbe a caça no Brasil. O que a gente precisa agora é avançar para que essa legislação, além de proibir, ela puna adequadamente as pessoas que cometem esse crime. Hoje, a punição é muito branda e nós, como sociedade, como uma sociedade civilizada, não podemos admitir que isso continue. Com isso, a gente precisa realmente mudar a legislação e pensar em ter deputados, senadores, representantes do povo brasileiro que realmente se importem com a vida em todas as suas formas. E se importar com a vida em todas as suas formas significa também se importar com os animais, pois eles não podem pedir socorro sozinhos. Dependem de nós, dependem de pessoas que se importam com eles para poder defendê-los. Muito obrigado a todos. Obrigado pela oportunidade. Os assassinatos de onças pintadas chamam muito a atenção da imprensa e da população pelo fato de envolverem um dos animais mais carismáticos da fauna nativa brasileira. Essas mortes têm consequências impactantes para o equilíbrio dos ecossistemas e para a conservação da espécie, que está ameaçada de extinção na categoria vulnerável, segundo a Lista Nacional de Espécies Ameaçadas, de 2014. Fiz contato com o Ronaldo Morato, veterinário e coordenador do SENAP, que é o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, para conversarmos um pouco sobre a conservação das onças pintadas. Ronaldo, muito obrigado por nos atender. Gostaria que você nos desse uma visão geral de como está a situação dessa espécie no Brasil. Oi, Dimas, tudo bem? Um prazer estar aqui no podcast Silvestres, participando mais uma vez e fico feliz de um tema importante, que é a conservação da onça pintada e espero dar minhas contribuições aqui. Quais são as principais ameaças à espécie? Sem dúvida nenhuma, a perda de hábitos é a principal ameaça à conservação em longo prazo da onça pintada. Associada a isso, e não isoladamente, a caça e perseguição da onça pintada é um outro fator de risco. uma coisa está associada à outra. Na medida que você tem o desmatamento, você abre novas rotas, novos caminhos e facilita também a entrada de caçadores. Ao mesmo tempo, muitas dessas áreas desmatadas, elas são transformadas em pastagens para a criação de gado e isso pode levar a um conflito com os criadores de gado e em alguns momentos ter a retaliação pela morte dos animais. a perda econômica e isso gerar uma retaliação. Então, essas são as principais ameaças, a perda de hábitos e o abate de animais. Quando se fala de uma espécie ameaçada de extinção, que não consegue repor sua população na mesma velocidade em que há perda de indivíduos, podemos dizer que o impacto é grande quando ocorre a morte de um animal? Com certeza. Em populações criticamente ameaçadas de qualquer espécie, a perda de um indivíduo pode representar uma perda enorme para a população. Então, inclusive, em muitas espécies que você tem, em populações muito pequenas, você faz a estimativa de ameaça pelo número populacional, pelo número de indivíduos que tem na natureza. Então, a perda de um indivíduo em populações pequenas representa uma perda gigantesca, uma ameaça muito grande para a população. Quais são as funções ecológicas das onças pintadas? Qual a importância da espécie para o equilíbrio dos ecossistemas onde vivem esses felinos? A onça pintada é uma espécie chave, conhecida como espécie chave, é uma espécie guarda-chuva, é um predador topo de cadeia. Então, uma área para uma população viável da espécie, vamos supor que essa população viável seja de 50 indivíduos, é necessária uma área muito grande para a preservação dessa população viável. E como essa área é muito grande, outras espécies que ocupam áreas menores estão aí dentro dessa área. Então, ela tem esse papel de ser uma espécie guarda-chuva sendo preservada, várias outras espécies também são preservadas. Ela faz vários papéis ecológicos de controle de herbívoros, a gente pode dar um exemplo mais clássico que é, por exemplo, o crescimento da população de capivaras em áreas do estado de São Paulo, por exemplo, porque não tem predadores. A onça pintada poderia ser um desses predadores. O SENAP é um dos órgãos onde os cientistas pedem autorização para desenvolver suas pesquisas. Há trabalhos sendo feitos para reduzir esse conflito entre onças e humanos? Sim, nós temos várias pesquisas em andamento de diferentes grupos, diferentes universidades, inclusive do próprio SENAP em relação à redução de conflitos. E, além de ONGs e universidades, nós temos várias secretarias estaduais também trabalhando com essa questão, seja ele no atendimento mesmo e dando orientação aos proprietários, como também fazendo pesquisa científica. Você é um pesquisador especializado em onças pintadas. Qual o futuro você enxerga para a espécie? O que passa pela sua cabeça quando assiste a um vídeo como este último que viralizou na internet? Se a gente pensar na história dos últimos 100 anos, a gente não consegue olhar para frente e pensar num futuro muito promissor. A não ser pelo grande esforço que tem sido feito por várias instituições, universidades, pesquisadores de forma geral e várias organizações sociais, civis, que têm trabalhado com a conservação da espécie. Mas a gente tem que estar muito atento porque os últimos 100 anos foram devastadores para a espécie e os últimos anos a gente também teve um aumento de desmatamento e com isso também possivelmente a perda de inúmeros indivíduos. Então a gente tem que trabalhar muito para que o futuro seja melhor. E melhor em todos os sentidos, não só com relação à perda de ambiente, mas também com a conscientização da população no trato com esses animais. A caça ainda é uma ameaça. A gente viu nesse vídeo que circulou esses dias que não só mostrou uma atividade legal, mas também mostrou um comportamento totalmente dissociado da realidade. Não dá para descrever, foi totalmente ruim ver aquele vídeo e eu espero realmente que a gente tenha leis que sejam melhoradas, a gente consiga melhorar nossas leis para que esse tipo de crime não ocorra mais, mas a punição seja severa, porque além do abate ilegal, houve muita crueldade na forma como foi feito. Ronaldo, obrigado pela presença no Silvestres. Que isso, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui presente, foi um prazer falar com vocês e sucesso sempre ao Silvestres. A caça de onças pintadas e de animais de tantas outras espécies é crime e o Estado brasileiro tem o dever de agir. O poder público em geral atua com mais eficiência quando está sob pressão. E essa pressão tem de vir da sociedade. Entre em contato com deputados federais e senadores exigindo a mudança na legislação. Entre em contato com o IBAMA, o ICMBio e os órgãos ambientais de seu Estado e município exigindo providências contra a caça. Denuncie se souber de algum caso. Procure pela linha verde do IBAMA na internet ou ligue para 0800 061 8080. 0800 061 8080. A Polícia Militar Ambiental de seu Estado também tem o dever de agir nesses casos. Apoie ONGs que estão levantando essa bandeira. Haja, não se omita. Chegamos ao final deste episódio de Silvestres. Se você está no YouTube, se inscreva no canal do Fauna News, acione o sininho e avalie o episódio. Nas plataformas de áudio como Spotify e Deezer, não esqueça de nos seguir e nos avaliar. No portal faunanews.com.br você encontra muito conteúdo sobre animais silvestres. Para receber notícias e artigos de forma gratuita pelo WhatsApp, envie uma mensagem para 11 95 107 05 30. O Fauna News também está nas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. É só buscar pelo arroba faunanews. Para entrar em contato conosco escreva para silvestres arroba faunanews.com.br Essas informações estão todas na descrição do episódio. Silvestres é apresentado por mim, Dimas Marques, na produção Williane Bessouza, na edição e sonorização Renan Faé, na vinheta a voz de Bruna Borjaile. Muito obrigado e até o próximo episódio. Silvestres Um podcast do Fauna News é um podcast de Bruna Borjaile. É um podcast de Bruna Borjaile.